E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e hoje eu trouxe aqui pra vocês um puzzle de xadrez incrível e muito instrutivo, beleza? Aqui você deve jogar de brancas e ganhar a partida, certo? Então, só pra esclarecer algumas coisas antes de você tentar. O peão, ele tá subindo aqui, então se ele chegar aqui na oitava fileira, ele vai virar uma dama, beleza? E vem aqui, as brancas jogam e vencem o jogo numa sequência de checkmate forçado, ok? Então, agora, pausa o vídeo e só volta aqui, ou quando você conseguiu resolver, ou quando você desistiu e quer descobrir qual é a solução. E uma dica, a solução não é tão óbvia quando você pode estar pensando, beleza? Pausou? Conseguiu? Bem, eu vou dizer uma coisa, se você conseguiu resolver isso daqui de primeira, você tem uma habilidade tática incrível e provavelmente você, se estudar os fundamentos, né? Você vai ser um jogador se já não é extremamente forte no xadrez, porque não é uma posição fácil de se resolver, beleza? Então, o movimento que ganha aqui, né? O primeiro movimento da sequência, ele é um pouco tranquilo de você encontrar, porque é o único movimento aqui que faz sentido, certo? Que é torre H8. Você quer tirar ela da frente do peão pra poder promover o peão e você quer fazer isso com check, né? Então, aqui, as negras só tem duas jogadas, ou elas movem o rei ou elas entregam a dama, então é bem óbvio que elas devem mover o rei. E aqui, se você pensou que a próxima jogada era promover o peão pra uma dama, eu sinto te dizer, mas você errou, beleza? A promoção pra dama nessa posição, na verdade, resulta em um empate. As brancas, apesar de estarem à frente imaterial aqui, não tem como parar o fato de que as negras têm perpétua, certo? As negras aqui, elas podem simplesmente ficar dando cheques atrás de cheques aqui e perseguindo o rei branco aqui no centro. E, bem, não importa pra onde você vá, né? As negras sempre têm aqui um cheque. E se, em qualquer momento, como eu vou demonstrar logo a seguir, né? Você bloquear um cheque aqui com a sua dama, né? As negras, elas podem capturar a torre, beleza? O computador, ele sempre acha aqui uma maneira de manter o rei branco no centro. E se você trazer a dama, forçar ali uma captura de torre e um consequente ali empate, beleza? Então, aqui, após torre, h8, cheque, rei g1, o movimento que ganha, na verdade, que não é fácil de achar, é esse incrível sacrifício aqui, né? Em h1, beleza? Qual que é a ideia de você sacrificar a sua torre em h1? É a ideia de que, a partir do momento que as negras tomem o rei, você tem uma promoção aqui do seu peão para uma dama. E aqui, você está montando um ataque descoberto. Digamos aqui que as negras resolvam dar um cheque pensando assim. Nossa, eu vou fazer a mesma coisa que da última posição, né? Eu vou simplesmente ficar dando cheques até eu forçar uma troca de damas e forçar o empate. Na verdade, aqui, se as negras dão um cheque sem pensar, você tem uma sequência aqui de cheque mate forçado, porque a partir do momento que você mover o rei, o rei negro está em cheque por conta do ataque descoberto, né? Aqui, elas precisam ou mover o rei ou entregar a dama em qualquer um desses pontos, mas não importa, haverá aqui um cheque mate em g2. Mas, não acabou, beleza? Após a promoção aqui, as negras têm como jogar ainda para complicar um pouco a sua vida e tentar um empate aqui, jogando rei g1. A partir daqui, se você não havia encontrado a sequência, pause o vídeo novamente e tente achar agora a sequência de cheque mate forçado, beleza? Se você calculou tudo isso desde o início, né? E a partir dessa posição é cheque mate em 6, meus parabéns, você é um jogador extremamente talentoso, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, uma dica, quando você está resolvendo composições assim, composições de cheque mate tem sempre que vir com ataques forçados. Então, quais são os cheques que você tem aqui na posição? Bem, você tem o cheque aqui em a1, que pode ser bloqueado com cheque, né? Então, isso daqui força uma troca de damas, não é legal. Você tem aqui o cheque em g8, que pendura a dama, e você tem o cheque aqui em a7, no qual não força aí a troca de damas. Logo, esse daqui é o movimento pelo qual você deve começar. Voltando aí o rei para o canto. A partir dessa posição, né, você vai simplesmente aproximando a sua dama, beleza? Para dar o cheque mate. Então, se você gostou dessa posição incrível, linda, extremamente instrutiva e que ensina sobre o poder do cheque descoberto, se inscreve aí no canal, porque aqui eu trago vídeos como esse todos os dias e você vai aprender muito mais, beleza? Você vai ver posições lindas como essa, armadilhas de xadrez, como jogar aberturas, gambitos, né? E logo, logo eu vou começar também a fazer live streams aqui, né? Explicando e analisando aí os jogos dos inscritos. Se você quer fazer parte disso, aperta aí o botão de inscrição. E comenta aí embaixo, você conseguiu resolver? Achou difícil? Achou fácil? Levou quanto tempo? Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e um abraço.